Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à TV Belinzone, muito bem-vindos ao seu canal de entretenimento profissional, eu sempre gosto de chamar assim, né? Porque ele é um canal voltado para isso, voltado para fomentar o setor de serviços, o setor da mão de obra profissional no Brasil. E esse é o canal que a Belinzone criou não só para isso, mas também para que os usuários dos produtos Belinzone tem uma referência de produtos quando precisem procurar algo, modo de utilização, então é um canal que busca trazer um conteúdo de confiança e um conteúdo que será útil para os nossos seguidores, né? Para a nossa audiência, para você que está assistindo. Então, nós somos muito gratos pela sua audiência, nós somos por vocês que nós fazemos esse canal, nós nos esforçamos em fazer esse canal. Então, se você que está nos assistindo hoje ainda não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho, porque nós temos diversas lives em diversos segmentos, eu sou um restaurador de piso, vou falar de restauração de piso, mas nós temos aqui pintores, pessoal do pós-obra, marmoristas, restaurador de piso como eu, pessoal da limpeza de vidros, então nós temos hoje uma gama muito grande de profissionais que a Belinzone atende e busca fomentar, busca ajudar este mercado. Bom, hoje é terça-feira, dia 21, né? Terça-feira de carnaval, 21 de fevereiro de 2023. Não gosto de falar data porque pode ser que você esteja assistindo isso no futuro, uma referência futura. Provavelmente na terça-feira de carnaval à noite poucas pessoas estarão assistindo ao vivo. Eu mesmo já estou deixando esse conteúdo gravado para Belinzone porque é um dia de feriado, né? O que eu quero falar essa noite? Eu quero falar do piso atérmico. O piso atérmico é aquele piso colocado em beira de piscina, ele é um piso cementício. O piso atérmico, como o próprio nome diz, ele é um piso que não retém calor, não retém temperatura, então pode estar o sol às vezes de 100 graus que o piso vai continuar estando sempre frio. Por isso que ele é muito usado em beira de piscina. Porém, o piso até porque ele é lindo, eu gosto, eu acho ele um piso muito bonito, mas porém ele é um piso que traz muitos problemas. Por quê? Porque ele é um piso antiderrapante, ou seja, ele suja bastante e ele é um piso que tem alta absorção, né? Um piso cementício, ele tem alta absorção. Então ele é um piso que precisa ser muito bem impermeabilizado. Nesta noite eu vou mostrar um piso que nós fizemos o tratamento, ele é um piso que estava muito contaminado, eu perdi as imagens do tratamento do antes, né? Do início do tratamento, eu estou com as imagens do final da impermeabilização. Mas eu explico para vocês e vocês vão saber o passo a passo como foi feito. Bom, de qualquer maneira, nós entramos com o Limpa Pedras Denizori, eu entrei em uma diluição de 3 para 1. Ele fala 2 para 1 da sujeira pesada ou acho que 10 para 1 numa sujeira leve, como era uma sujeira que estava bastante pesada, mas eu fiz um teste de que 3 para 1 estava bom, diluição de 3 para 1. Ou seja, 3 partes de água para 1 parte de produto, tá? Espalhamos o produto, nunca deixe o produto secar no sol, então faça pequenas áreas. Nós espalhamos o produto e fizemos a entregação com escovas de Tynex, tá? A escova de Tynex, você, ela é... eu gosto de usar o encaixe Frankfurt, ela vai embaixo de uma máquina, né? De uma conservadora, pode ser uma conservadora, eu tenho as polidoras de piso. É uma máquina com um pouco mais de peso, não precisa colocar peso extra, é só para fazer uma esfregação e você, com a escova de Tynex, você pode entrar com grão 60, que foi o que eu entrei neste caso, que você vai dar uma boa... você vai tirar logo aquela primeira camada do piso. Então, o produto químico aliado à escova correta, vai fazer com que você faça um bom trabalho neste piso. Fizemos a toda a esfregação, né? Do piso, fizemos o enxágue do piso, depois nós entramos com o Ultra Stripper, diluído, uma diluição altíssima, 20 para 1, ou seja, 20 partes de água para uma parte de produto. Eu amo o Ultra Stripper, ele é um produto alcalino, então ele vem para neutralizar este primeiro produto que é ácido, né? Que é o Lipa Pedras, que nós entramos na piscina, na beira da piscina, nesse piso térmico, e nós finalizamos com o Idea Gold. O Idea Gold, ele é um produto excelente. O que que é bom no Idea Gold? É que ele não cria película, ou seja, o material vai continuar com a sua característica antiderrapante, ele tem uma série de vantagens, ele é proteção UV, proteção contra fundos, então assim, ele é um produto muito excelente, ele tem uma penetração muito bacana no piso, e ele não dá alteração estética no piso, ou seja, enquanto vocês verão nos vídeos. Enquanto você aplica, parece que ele muda a tonalidade, mas na hora que ele está seco, ele volta, tonaliza o piso e parece que não tem nada aplicado. Então esse é um piso que foi limpo, e depois muito bem impermeabilizado. Então assistam os vídeos que, logo após os vídeos, eu volto com vocês aqui. Aqui nós fizemos uma descontaminação profunda, um piso térmico, um piso branco, estava muito demasiadamente contaminado. Eu vou mostrar para vocês, ó, que nós vamos usar o Idea Gold Baby Zone, tá? Então eu só quero fazer um teste, só para vocês verem. Aqui, ó, colocou água, ele já muda de cor, muda a característica dele. Eu vou fazer um teste aqui nesse mesmo local, após a aplicação do Idea Gold. Bom, aqui nós estamos iniciando a aplicação do Idea Gold. Deixa eu mostrar para vocês como é que nós estamos aplicando aqui. Ó, pincel na mão. Esse é o melhor. Tipo, colocamos ele num pote aqui, ó, e pincel na mão. Esse é o melhor jeito de aplicar. E aí, vamos aplicar em toda essa extensão. Olha que você também está lá, já aplicando lá naquele canto, ó. Então aqui, ó, esse aqui é o Idea Gold. Aprovise nos Iberizone. Ó, conforme aqui, ó, aqui está o piso, né? Então vocês viram na aplicação do produto que parecia que o piso alterava ali na hora, ficava molhado, mas essa é a verdade, não há alteração estética. Depois que o produto seca, ele some e você não vê que ele está aplicado. Então, conforme eu vi prometido, como é que você vai saber que o produto está fazendo efeito? Ali, ó, o Idea Gold, está aqui a pedra, olha lá. Pode ver que não houve alteração estética, porque você está vendo que é a água sobre o piso e tal. Aqui, ó, a água não penetrou, ela ficou sobre o piso. E aí, ó, a gente pode passar a mão que a água vira essa bolinha aqui, ó, olha lá. Olha só, né? O Iberizone, o Iberizone, o Iberizone, o Iberizone. Vira a bolinha e escorre, está vendo? É um piso extremamente poroso, para onde a água não escorre. Então, ficou excelente a imprimibilização, viu? Bom, muito legal, né? Como vocês viram nos vídeos ali, eu fiz um teste do antes. Então, você viu que eu joguei água ali na hora, o piso já mudou de cor. E aí, na hora que eu fiz o teste do depois ali, você viu que a água, ele é um piso muito poroso, né? Ele é um piso que tem uma absorção muito alta. Então, vocês viram que eu joguei água, virou aquela bolinha em cima do piso. Vocês viram que eu, para mim, a melhor aplicação é uma aplicação no pincel. Por que no pincel? Porque você faz, por mais que seja uma área grande, vale a pena fazer no pincel. O pincel, ele te dá duas coisas. Ele te dá uma cobertura muito boa, porque às vezes no rolo, você não tem uma cobertura tão boa. E no pincel, você também tem economia de produto. Isso é algo muito interessante. Você tem uma boa penetração no piso, uma boa cobertura no piso e economia de produto. Ou seja, eu sempre gosto de fazer, principalmente esse piso, que ele é um piso, né? Que não dá excesso. Ele é um piso que tem uma absorção alta. Vocês viram que a hora que a gente estava passando ali no piso, é passando com bastante generosidade, né? No piso o produto. Mas é para isso mesmo. É para ele ser generoso, para ele saturar o piso. Uma demão só, bem generosa, bem dada, você não precisa dar duas demãos. Aí é o que eu falei logo antes desses vídeos, eu falei na primeira parte do meu vídeo, que ele é um produto que não cria película, ou seja, ele trabalha por impregnação. Por quê? Porque ele é um piso antiderrapante. Se você colocar uma resina que cria película, ele vai ficar escorregadio. Então, o Ideagold não permite que isso aconteça. E também ele não tem alteração estética, ou seja, ele não dá aquele efeito molhado, ele não escurece o piso. Geralmente, o cliente, as pessoas colocam esse piso na beira da piscina por ser branco. Hoje, acho que ele tem algumas outras cores, como cinza claro, mas ali era branco no caso. É o que eu mais vejo, é o que as pessoas mais gostam, realmente é o piso branco. Então, ele não muda essa característica do piso, ele não dá o efeito molhado, ele é um efeito invisível, ou seja, você nem vê que o produto está aplicado ali. É isso. Eu agradeço muito a audiência de todos que estiveram com a gente. Continuem sempre ligados aqui no nosso canal TV Belizone. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho e acompanhe todas as lives. E vejo vocês na próxima terça-feira. Tenham todos uma excelente semana.